RISEOFF.TUMBRAIDER 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 E desta vez Estamos aqui novamente, porque aconteceu aí um membro a visto que atrapalha-me um vídeo e acontece que o jogo gravou como eu não queria que ele tivesse gravado e a gente perdeu uma parte do jogo de certeza e já nem dá vontade de continuar isso ou será que ele não gravou Temos de restar Tão frio Tão cansado Não, escutem-me Esta descobrição é muito importante Eu não dou uma merda sobre a minha reputação Não, escutem-me depois de tudo que eu fiz Olá? Olá? Pai, o que está acontecendo? Eles são fãs! Você está me assustando Estou perto, Laura perto de algo importante Algum dia você vai entender Eu não quero entender Eu só quero que você parar Ser meu pai novamente É, eles têm que ir atrás não é? Fã 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 Eu sei que isso aqui já está dentro da Trinidad mesmo. Eu não tenho a certeza da minha escolha. Ela vai ser morto. Ele vai morrer. Nós somos muito fixos. O meu irmão está a parar de disparar? O meu irmão está a parar de disparar para o quê? A disparar para o nada aí? Para não. Gasta a bola dele. Marcelo, eu não tenho a certeza deste sistema em si que estou a pensar, mas eu suponho que eles nos procuram. Porque eu acho que eles já sabem que eles estão a andar aqui. E eu acho que eles nos estão a procurar. Todos os equipos reportam. Qual é a situação? Pronto. Nós encontramos outro campo aqui. O fogo ainda estava morto. Eles não podem estar longe. Comandante. Nós estamos procurando para pegar o caminho. Comandante. Mas parece que eles foram tratados. O objetivo principal é encontrar um servo perdido. Se eles não nos veem. E ele não tem nada para apanhar. Deixar-me sair daqui um instantinho. Pena. Por que eles virem dar uma esfera que a gente tivesse aqui coisas para fazer. Ou não. Temos aqui uma corda enrolada, isto é bom pessoal, isto é bom, a corda enrolada é bom. Melhores planos, esconda-se ao luto contra os soldados da Trindade, como eu estava a explicar ainda há pouco. Para chegar até a caverna. Olha assim, eu podia fazer isso toda forma mais fácil. Espera, esconder-me, mesmo assim esconder-me às vezes não há. Acabais que ainda são alguns. E eu sei andar em infinitá-los. Não há para fazer pelas armas. Eu não estava tratando-o. Isso foi um fato. Eles ainda estão fora. O que é que ele está? Alguém vai ter que... ...capará-los. Onde ele está? Calma. E tu amigo, estás aí pendurado para ti. Só que eu vejo eles vão andar. Já foi o computador com zumbul limpo. Veja um computador que vamos a fazer. Sérgio-me, eu não vou perder tempo com objetivos secundários agora, porque a gente vai ter muitos por aí no jogo. Eu vou mesmo seguir até o objetivo principal. A gente vai ver o que é que isto vai dar. É claro que a gente conseguiu fazer o mesmo que eu queria, não é? Mas é pessoal afetado... isto tem muita ação. Eu estava a ver que... O que é que está acontecendo? Estava na primeira voca para Siberia para segurar a soviética. Agora, a gente vai chegar a cada um. Constantine deu uma conversa ao novo Boots. E eu fiquei em trás para assistir. Eu amo ouvir ele falar. Acredito eu, ou não, que estão a falar do Constantino. Vocês sabem que o Constantino quer tanto a fonte divina como a lá. O Constantino quer a fonte divina, eu acredito que era por mais intensas, mas a galera já pelo contrário, vocês sabem muito bem disso. A galera quer para salvar a humanidade, não é? O Constantino quer para, acho que quer transformá-la em algo. Eu não sei o que sinceramente, mas isso vai mostrar algo mesmo. A gente já não esteve aqui. Eu estou a ter aqui alguma coisa, algum mal aqui. Porque eu estou meio confuso com estas cavernas, sabe? Não estou certo, eu não vou meter mais nas aquelas cavernas, porque eu posso... Eu já estou confuso o suficiente. E eu não vou meter-me nas cavernas, porque é bem pior. Eu quero só seguir o meu caminho aqui em frente. Eu aposto que a gente vai dar curso outra vez. Eu acho que sim, acho que a gente está voltado a dar curso. Não tem nossa coisa. Caramba, ele ainda está lá. A gente vai dar curso. A gente vai dar curso. Eu vou dar curso. Então é o seguinte, o que é que a gente não está fazendo? Poder dar curso algo com o arco, com o machado. E depois a gente vai com o machado, por um lado. E aí, vamos. A gente vai com o machado. Acho que é mais fácil. E aí, não tem alguma coisa, não tem nada. Você vai conseguir o machado. Você vai chegar para os machado. Tem um dano de conhecimento. O que? Não tem mais? O pé! O pé! Eu não sei se é morto. Só um garoto. Ah, não anda lá, não vai. Eu podia fazer mais, eu podia fazer mais. Eu posso me inspirar? Ah, come on, não se adora a gente não. Olha só, olha só. Para de me pular, meu tão. Ah, eu não estou pendurando a porrada, ele sei que não está a coisa com os homens, hein? É, eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida, não sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Eu não sei o que é que eu vou fazer na minha vida, não sei o que é que eu vou fazer na minha vida. Eu não vou fazer uma coisa, eu vou seguir na minha frente, se não vai sair daqui. A merda da última, se a sair daqui era bom, mas pronto. Ha, pera. Perdão, não sei o que é? Eu estou vendo aqui a comida, só podemos pular a comida, eu vou sair daqui a rádio. A gente vai in vitória, entra aí, vai sem ter falta de vida. Não vai dar resultado, não sei nem que isso, não vai dar certo. É a cursa aí atrás. Eu já não vejo, cara, sério. Eu já não vejo. Olha que eu vou poder subir aqui. Eu nem sei o caminho disto. A cena é essa. Eu nem sei o caminho disto. Esta porra tem um caminho qualquer que eu lembro. Só que vai onde é que é, não sei. Espera lá, eu tenho que ver. Desculpa. Não, espera lá. É um pulmão? Eu tenho um cogumelo, é muito bom. Ah, eu estou tão feliz que eu peço os... Estão tão, não é? Porque a gente nem tem mais cogumelo. Só temos um cogumelo e isso não chega para fazer uma única flecha que serve. É mais um problema que eu tenho assim, não é? Eu tenho que fazer o vídeo todo aqui a tentar alterar a porcadinha do muço, não é? Isto não me está a precisar, sinceramente. Já foi? Pronto, não é mesmo. A caminhar é mesmo para aqui. Eu não sei se isto é o urso, mas eu acho que não, não é? Eu não sei se isto é o urso, mas eu acho que não, não é? Eu não sei se não, pato, não é que não sei se não tem. Sério que ela tem, quer encontrar a cidade para rir, que é a tal cidade que o jogo fala, sempre que está subterrada, subterrada com um canhão que está abaixo de mim. Porque ela está congelada. Como é que é isso? O que é que tenho que fazer agora? Tenho que seguir aqui ou tenho que ir para cima? Eu não sei. A gente segue aqui e a gente chega. Eu vou tentar entrar em episódios em grande. Caramba, isso vai ser frio. É para que eu tenho que ir para as minhas convencer. Mesmo que o Conselho de Grandes Episódios tem convencer. Eu sei o que é que estou a fazer a minha vida. Bora. Não, está-se a demorar aqui de passar. Aqui a gente está. Passagem mongol. Não, Zé, não é para fazer isso então. Passagem mongol, não é? Caçador. Recuração de flechas. Controlo de respiração. Isto é bom, mas não precisa. Recuração de cultura. Recuração de animais. Eu vou usar isto porque... Debaixo de água. E não se... É, também dá. Acho que está a servir. Eu não sei se serve para tudo ou não, mas é capaz de servir. Se servir, é bom. Porque a gente está sinto é mais... É mais público. Não sei se está bem para isso ou não. Estou a perceber. Mas se for, não. É ótimo. Espera aí. Se for, é muito difícil. Tumba do desafio opcional. Eu queria fazer esta tumba com vocês neste episódio. Para a gente chegar lá... Há botão de caverna. Não sei se é isso. Como é que a gente está se querendo? Uma galéia de guerra. Uma galéia de guerra. Como é que ela está aqui? Isto é um barco de guerra pessoal. Isto é um barco de guerra pessoal. Isto é um barco de guerra. Eu vi isso ali. Ou é louco né? Uma galéia de isantina. Que foi... Que foi nada... Que caiu aqui né? Que foi encalhada ali no... Eu acho que está aqui. É mongoliano. É mongoliano. Eles passaram por aqui. Eu tenho que estar perto da maior cidade. Eu não li de agenda, mas acho que ela foi em alguma coisa de cidade perdida. Acho que foi qualquer coisa que passaram por aqui. Já não sei, não li de agenda, mas... Foi alguma coisa que foi em cidade perdida. Eles passaram por aqui de cidade perdida alguma coisa. Eu não vi. Não interessa. Eu já me vou aqui, peraí. Não sei que é para ali. Aliás, é ali em frente. Mas eu quero vê-los. Sabe como é que é assim? Porque ali é capaz de ter a tal da tumba e eu quero ver. Deve haver algo lá. Deve haver algo lá. Eu tenho que começar a ir com a proposta. Que engraçado. Que boa parte mais difícil. Que legal é isso? Só por exemplo, um instante. Este cavalheiro é de Trindade, mas... Diz que o profeta é a foto, se tem a ver. Diz que o profeta é a foto. Mas eles dão a sua vida para a causa Os meus meninos e eu vamos encontrar o caminho de estes caixas e continuar a pé Antes de que o navio foi derrubado pela lua para o norte Nós ouvimos música Esse será o nosso primeiro stop Mas primeiro eu tenho que restar O frio foi derrubado em minhas pernas E eu sou droga Só um pouco de dormir O que é que vai dar equipagem? A gente vai ter que ir aqui acima? Eu não sei Será que ninguém é? Será que ele pode equipar aquele ponto de vinho? Malta, eu não sei onde é que me estou a meter Mas que isto é perigoso, é melhor nem algo da vinho Eu vi outro stop Vídeo Tem queé uma arredoxusa Doce de uma fada Pode comer uma vez que não entendeu Sim Me dá para ir lá Você também needs a mind Pode comer uma doch... Ver dança Olha isso Eu não fui marcado Eu não está Sendo as manelas Onde está? Desde que não começam a cair as coisas todas... Eu fico comigo... Desde que não começam a cair as madeiras... E não sei o que é fatal... Desde que não podeis... Não podeis começar a cair as madeiras... E não sei o que é esta situação toda... É porque... Para rodar isto... Vai-lhe usar alguma coisa... Eu não sei... Queres que estares parte do total da tumba... Estás a brincar comigo? Hum... Isto chama para o timing... Não estou a perceber... Sinceramente... Estou lá... E ali para sempre... Háer que a metade veio de 3S nomos... Eu acho que desde então pescione-me... Háer que as Háer que eu leva em 3S nomos... Por exemplo... Háer como se fosse uma espécie de um Contrapesa... Não sei o que é que há... C Unionistim... Os jogadores não estão a ajudar... Não sei não... Opa, a sério, eu testo estas vezes desafios, não sei. Espera lá. Espera demais. Quero só ter para aqui, não sei se era para aqui se não, mas não tem. Onde foi? Azar. Não, não é? Eu não sabia como era. É ali para cima, não sei. Mas agora, onde é que eu vou é que não sei. Sei que é ali por acima. E sinceramente, acho que estou por exemplo, mais com estas neres, com este bocadinho de desafios, mesmo que eu... O objetivo principal, a contar desta situação. Eu queria tomar, mas meu... Porque o aluno não está a resolver o que vou fazer, não? Eu entendo que a gente tem que se tornar ali, não vale, acho que é isso. Eu acho que é isso, mas não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Bem assim, eu tenho mais de uma dúvida, se eu não conseguir passar disto, a gente vai levar ao objetivo principal e a gente vai ser modelados. Peço desculpa, mas eu não consigo fazer, malta. Eu não estou mesmo a conseguir passar disto. Não estou a perder aqui porque a minha hora é que eu estou a conseguir destruir. Por causa de uma porra de uma tumba, não é? Não é que? Isto, eu não acredito. Isto aqui é pura burreza. Quem é que é a pessoa na sua perfeita inteligência que vai fazer? Só o homem. Ah, meu Deus, é sério. Ah, tá bom. Bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Agora sim, então, a ver. Eu vou correr. Estou a brincar comigo? Entendi. Agora, para descobrir o que está lá. Não, mas peraí, mas isso fosse a acontecer. Não fosse tão simples. Não fosse tão fácil. Olá. Talvez foi bem a pena, Issa. Olha só tudo isso. Por que eles estavam carregando tanto de renda com eles? Ah, para entender o que é que é isso. Isso aqui seria... É uma tumba de muita riqueza, não é? Essa é a terra. Isto é o que nos vai dar a gente no futuro, né? Não, sim. Vamos lá. Olha, Laura. Isto aqui é um... Isto 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 é um... a ter sucessivamente até duas flechas, para a sérgio, bem não interessa, a gente tem que fazer o que interessa. Eu pensava que a gente já apanha alguma pessoa maior, mas por isso foi só ir a este livro de pedra, não sei bem se é isso, mas parece. Que contém algumas informações para a gente. Este é o nosso objectivo principal, é mexer aqui para esta turulese. Acabam-se por apanhar aqueles medos bizantinos que nos vão dar jeito nisso tudo, mas já sabem para que é que é. E vamos continuar. Está ali. Vamos ver o que a gente vai fazer. Agora, pessoal há uma coisa que é interessante neste jogo que eu acho que não tinha no Tomb Raider anterior, que é o Tomb Raider 2003 ou 2012 ou 2012 ou 2013 como vocês querem chamar. Também é só Tomb Raider. Que era o correio. Acho que não tinha, isto foi implementado neste jogo. Estão a sombra, que há uma única opção de um bairro. Não é só a sombra de um bairro, não existe. Não é? É. Não é? Não é? É. É. Isso aí morreu. Não é visto. É que é o objetivo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não, é? Não é? Não é? Fizem-me depois também no episódio a fazer alguma coisa aqui. Pessoal, a gente chegava à base soviética, era aqui que eu queria chegar. Pessoal, eu não me lembro se eu chegar aqui num episódio qualquer, mas eu acho que não. Porque eu lembro-me que a gente tinha feito alguma coisa, mas nunca ia aqui. Chegámos lá para a base soviética. E é aqui que a gente vai ficar, mas antes eu já terminava o episódio. Eu não sou teu inimigo. Isso permanece a ser visto. Você matou esses bens lá. Eu matou eles para sobreviver. Eu suspeito que você também. Quanto tempo eles foram aqui? Um dias, pelo menos. Os invadidores levam muitos dos meus inimigos prisão. Você deveria deixar esse lugar antes de ter tarde. Eu não posso fazer isso. Eu vim aqui para algo importante. E assim eles. Se eu vejo-te de novo, eu coloco um pedaço na sua cabeça. Você e eu estamos no mesmo lado. Espero que eu possa provar isso para você. O que acontece lá? Quem? O que acontece lá? Quem? O que? São pessoas que vivem aqui, e parecem estar aqui há muito tempo, vivendo em isolamento por décadas, talvez até décadas. Eu vejo elementos dela, pequenos adornos que não haviam sido fora do Império Byzantino. Poderiam ser descendentes dos pobres? E aí? Como é que eles sabem sobre a cidade perdida ou a Morte Divina? É claro que a Trinidad fará tudo para descobrir. Eu tenho medo de quem eles são, eles estão em perigo. Eu espero que o antigo proibido sobre o inimigo do meu inimigo fique verdade. Eu espero que vocês tenham gostado de deixar a atenção aqui na Galaxão, não se esqueçam de partilhar e até o próximo episódio. Tchau!